Mano, hoje aconteceu um bagulho muito foda, eu quero compartilhar com vocês aqui Caso vocês não saibam, eu tenho um curso de Home Studio que tá em promoção agora na quarentena E nesse curso agora, os alunos têm acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo Ou seja, eles têm aqui um grupo do WhatsApp, não dá pra ver aqui, a gente dá pra ver Bom, é um grupo no WhatsApp, né, que os alunos têm acesso e a gente fica aqui compartilhando mixagem, né Os caras ficam mandando as mixagens deles, a gente dá um feedback Tem dica de plugin, várias dúvidas que os caras mandam aqui ou já expondo na hora e tal Então, cara, então assim, é um grupo de WhatsApp com um monte de cara que quer aprender sobre produção E criou-se uma comunidade em volta disso aqui Tanto que hoje, eu tô aqui feliz pra caralho pra falar pra vocês que a gente teve uma ideia muito foda no grupo E essa ideia é a seguinte, vão ter alguns alunos que vão formar bandas, né Vão separar grupos de cinco, seis pessoas e tal, vão formar bandas E essas bandas vão fazer cover, vão fazer músicas, gravar músicas, tudo à distância, né Tipo, cada um gravando na sua casa Aí depois de gravar, a gente vai fazer o quê? A gente vai compartilhar essas tracks Ou seja, a gente vai pegar as tracks que os alunos gravaram da música que eles escolheram A gente vai soltar na plataforma do curso Os alunos vão baixar, vão fazer as mixagens dele E depois a gente vai comparar uma mixagem na outra Então assim, isso é uma parada que vai ser como se fosse um TCC pra quem tá fazendo o curso Que é tipo, o cara foi lá, estudou sobre o home studio, né Aprendeu sobre o home studio, microfonação, gravação, mixagem, masterização e tal Aí agora é o momento dele aplicar isso Então ele vai gravar na casa dele, seja a bateria, seja a guitarra, voz Vai gravar na casa dele, vai mandar pra mim Eu vou colocar no curso e todo mundo que fizer o curso Vai ter acesso a essas multitracks e conseguir mixar por conta própria E qual que é a ideia? Todo mês a gente vai escolher uma música pra sair aqui no curso E eu vou pegar essas tracks, mixar, né Vou me gravar mixando e essa mixagem ao vivo Vai ter mais ou menos uma hora, uma hora e pouco Eu vou lançar no curso Então, cara, a gente fez como se fosse um desafio mensal aí Pra quem tá fazendo o curso Que é gravar uma música, disponibilizar essa música E vai ter o desafio da mixagem Então todos os alunos vão ter acesso a essas multitracks E vão poder fazer suas mixagens Vão poder comparar uma mixagem com a outra Vai mandando no grupo, né Fiz aqui a mixagem, o que você achou? Aí um vai ter mais grave, outro vai ter mais guitarra Outro vai ter mais baixo, outro vai ter não sei o que lá Então, cara, eu tô muito feliz por esse espírito de comunidade Que criou-se nesse grupo aqui Cara, na verdade a comunidade era pra ser só tipo um bônus a mais assim do curso Falar, vou fazer um grupo no WhatsApp Que a galera, pelo menos, né, se junta, tira dúvida e tal Mano, criou uma comunidade que todo mundo se ajuda Todo mundo manda plugin Falar, descobri um plugin novo aqui, gratuito Ah, testa aí e tal Às vezes um plugin que nem eu conhecia, tá ligado? Manda mixagem Falar, fiz uma mixagem aqui hoje, o que vocês acham? Aí alguém vai lá dar um feedback, eu dou um feedback Então, cara, criou uma comunidade de um monte de gente louca Apaixonada por produção Que quer ajudar e quer ser ajudado, tá ligado? E, cara, se você quer ter acesso a essa comunidade que a gente criou Quer ter acesso ao curso de Home Studio Que eu ensino desde os básicos de acústica Passando por gravação, mixagem, masterização Mais um monte de bônus aí E hoje, por um acaso, é o último dia que tá rolando a promoção de 40% de desconto No meu curso de Home Studio Então, por causa da quarentena, eu resolvi dar 40% de desconto, né? Quarentena, 40 e tal Então, o link tá aqui na descrição do vídeo Clica lá, na hora de você comprar É só colocar o cupom de desconto lá Quero 40, esse é o cupom que você vai colocar lá Que vai te dar o desconto lá E, cara, eu tô muito feliz com esse desafio aí que surgiu dos alunos De fazer uma mixagem Eu quero ver se eu faço pelo menos uma mixagem por mês Mas eu tô achando aqui que pelo andar da carruagem A galera quer juntar mais grupos e mais bandas, né? De estilos de música diferente Um quer fazer metal Outro quer fazer um rock Outro quer fazer um jazz Outro quer fazer não sei o que lá E o legal é que quanto mais pessoas entrarem no curso Mais pessoas vão ter no grupo Ou seja, mais produções vão poder estar disponíveis Pra você fazer suas mixagens Pra você poder treinar suas mixagens Então é isso, eu tô meio que em essas aqui Eu não esperava que isso fosse acontecer Mas é muito foda o que tá acontecendo Muito obrigado aos alunos que compraram o curso Por esse voto de confiança E por estarem criando uma comunidade Pra compartilhar a experiência Pra compartilhar a informação Pra compartilhar um monte de coisa Isso é muito foda Eu tô muito feliz Então é isso Esse é o vídeo de hoje Foi um vídeo bem rapidinho Só pra explicar essas paradas mesmo Falar desses 40% que vai até hoje Então não perde a sua oportunidade Tá muito legal o curso A galera tá gostando É isso Um grande abraço pra você Falou, tchau Tchau Tchau